Fala galera, eu sou o Giga Narciso e hoje vou apresentar o Radar para vocês. Lembrando que além de poder assistir o programa pela TV, tu também pode assistir pela internet, na nossa fanpage no facebook.com.br radar.tv, no nosso link ao vivo. E o Domício está com a nossa equipe em Santa Maria, acompanhando o festival Macondo Circus, ou seja, em breve a gente tem uma matéria para saber tudo o que rolou por lá. E a gente preparou um programa cheio de música, informação, entretenimento e dicas para o final de semana. Se liga só, hoje estreia a montagem brasileira de um clássico da Broadway, o Godspell, que rola em Canoas. E hoje vocês assistem uma matéria sobre o espetáculo que tem a direção do Zé Adão Barbosa. A gente arranca com o peso do som da banda argentina Desertor. Curte aí o som dos caras. Bora lá? A gente arranca com o peso do Zé Adão Barbosa. Arrivana Barbosa. As a gente arranca com o volume do Zé Adão Barbosa. A gente arranca com o peso do Zé Adão Barbosa. É a gente arranca com o tempo. fãs que a gente arranca com ele. Tchau. 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 E imagina só juntar uma equipe com uma baita cancha no teatro, na música, na dança e na produção. Aí tu soma com um elenco afiado e cheio de gás. Hoje estreia a montagem brasileira do Godspell. E a gente confere agora uma matéria com esses caras aí que mandam muito. O clima natalino invadiu o radar. E tem formas e formas de se abordar o tema. Uma galera tá fazendo um musical clássico da Broadway, que é o Godspell. E isso vai acontecer em canoas de 13 a 22 de dezembro. Uma obra da Broadway que é muito conhecida, é lindo, é um trabalho muito bonito, é um bando de hippies que recontam a história de Jesus. E é um elenco fantástico que foi escolhido muito bem. A dificuldade maior era, tinha que ser atores que cantassem, dançassem e atuassem. Aí tá a dificuldade maior. Porque nos Estados Unidos os atores já nascem cantando, dançando e representando. Aqui a gente ainda tá aprendendo, ainda tá engatinhando nisso. Mas é um elenco maravilhoso, um elenco extremamente profissional. E, obviamente, trabalhar também com a Carlota e com o Everton, que são especialistas no seu ofício, sabem muito bem o que desejam. Isso aí facilita muito pra mim. Eu acho que a novidade é isso, é trazer musical, é produzir musical numa cidade que não tem tradição de musicais. É super fascinante, né? Porque, na verdade, a gente tem que resgatar aquilo que a gente foi feito para, né? Eu acho que o ator e o bailarino, ele hoje, nessa coisa híbrida, deveria ser tudo, né? Cantar, dançar e poder atuar. Então, quando a gente junta isso, né? Apesar do risco, o processo, ele é enriquecedor. Porque cada área, então, aqui no Godspel, a gente tem bailarinos, atores e cantores. Então, essa mistura que eu acho que pulsa a cena, né? Pra mim, enquanto eu possa pesquisar corporalmente e cênicamente esses corpos, é muito rico. É um trabalho compartilhado que é muito legal entre o Zé, a Larissa, o Everton, eu e os atores, bailarinos e músicos. Então, isso é um trabalho presente, né? Presente de Natal. Eu fiz a adaptação das músicas para o português, né? A versão. Porque foi uma das nossas ideias fazer uma versão local que fosse local de verdade, que fosse a nossa adaptação. E os arranjos todos e a preparação do elenco pra cantar. Como tu dizer, em português, dentro de uma métrica musical que já existe, a mesma coisa que foi dita e que é funcional pro espetáculo? Esse é o desafio número um. E o número dois é trazer o elenco pro universo dos anos 70, porque essa obra tem 40 anos. São vozes muito diferentes, né? De linhas muito diferentes de trabalho. E primeiro eles têm que equalizar isso tudo, né? As vozes têm que estar redondinhas pra afinação acontecer legal. Tem a questão do fôlego também. Alguns não estão acostumados, né? Com dançar e atuar ao mesmo tempo. Então, é trabalho. Trabalho árduo, mas é gratificante e é lindo ver a coisa acontecendo, assim. Muito bacana. Tudo começou quando o Luciano Alabarce resolveu montar esse espetáculo no Natal pra dar um pouco mais de humanidade ao Natal, né? Falar um pouco de religião, não só de decoração, de Papai Noel e de todas essas figuras natalinas que são bonitas e que são legais. Mas trazer um pouco da religiosidade de volta pro Natal. A primeira coisa era, assim, vamos abrir uma audição pública e a gente divulgou essa audição pública. Foram mais de 100 inscritos e aí foi uma difícil seleção. Eu tô super satisfeito com o trabalho, assim, vejo, fico, assim, feliz, animado vendo eles ensaiarem e acho isso maravilhoso. E agora a gente vai conversar com o pessoal do elenco de Godspell, porque é um baita desafio fazer um musical. Então a gente já vai catar o pessoal aqui pra saber. E aí, galera, como é que tá esse processo? Ah, tá ótimo. Uma adrenalina, bastante, mas tá lindo, tá? Vai ficar incrível. E o desafio de montar um musical? Cara, dançar, cantar, atuar? É um desafio maravilhoso. Pra mim tá sendo maravilhoso porque eu já conhecia o filme, né? Eu assisti o Godspell e quando rolou a história de fazer, assim, foi uma emoção imensa. E nada mais do que mergulhar e trabalhar e mexer corpo, trabalhar voz. Tudo isso, depois juntar ao mesmo tempo e ainda por cima se divertir. Eu tenho uma relação com esse texto, com esse espetáculo, com esse filme, né? Desde eu assisti ele quando ele foi lançado, em 73. Eu era nascida, tu não era. E é uma coisa muito doida porque, assim, eu sempre fiquei procurando muito. Não tinha locadora, era antes de internet. E aí, com o passar dos anos, eu descobri, daí, na internet e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo que tinha audição, eu disse, massa, vou, né? Correndo, assim. A gente, olha, ensaio três meses, todos os dias, horas de ensaio, cuidado com a voz, muita água, treinamento físico. A gente se diverte muito com toda essa galera aqui, né? As pessoas maravilhosas. Muitos talentos aqui, né? E com muitas possibilidades de troca. Não só do cast de direção, né? Com toda a criação que eles oferecem, mas do elenco. As pessoas são maravilhosas. Eu acho que, realmente, como ela disse, é escolhido a dedo e a gente tem uma troca muito boa. E isso, o resultado está em cena, as pessoas vão ver, com certeza. A história de ser Judas, é... Tem todo um... Essa fascina por dinheiro, pelos bens, pela história aí, traindo o Jesus. E é muito louco esse jogo, né? Até com o próprio Thiago, que está sendo... Que a gente brinca, né? Tu te cuida comigo. Cara, está sendo uma experiência fantástica, assim, está mudando a minha vida, porque eu venho da música, né? Venho... Sou guitarrista, então comecei a cantar e aí quando veio eu já estou aqui dançando, pulando, correndo. Atuando. Está sendo muito bom, cara. Só tenho a agradecer, assim, a oportunidade que eu tenho de estar com esse elenco maravilhoso, assim, De pessoas experientes, de pessoas talentosas, sabe? Juntar o canto e juntar a dança e o teatro, assim, fazer isso funcionar organicamente. Espero que a gente se divirta muito, todos juntos, né? O mais interessante para nós, enquanto como artistas, está sendo essa formação, Esse ensaio, essa formação desse espetáculo, que é aquela camada que fica embaixo d'água, né? O público vê a pontinha do iceberg. A gente tem o privilégio de ver todo, toda aquela massa que foi a construção Para emergir essa pontinha, que é brilhante. O espetáculo vai ser, com certeza, emocionante. O pessoal vai curtir muito. Nós já estamos curtindo muito. Intervalo rapidinho, a gente volta em um minuto com mais desertor. Fica por aí com a gente.